Salve, salve rapaziada, eu mesmo, Johnny MC Pega a visão, voltei no canal do WRM E que se foda, showcase de novo, tá ligado? Só que dessa vez eu dou um L, rei L É, Dom L é foda As músicas, eu te amo, caô gente, eu não te amo É, tudo superficial, essa porra Fazia sentido, minha lei freestyle Cocaína e beira de piscina Eu quero ver como é que ficou esse bagulho aqui, tá ligado? Avisando que é 21 minutos, porque são 1, 2, 3, 4, 5 músicas Tá vendo como é? Fé em Deus, rapaziada Deixa eu pegar meu cigarrinho Poder ver meu show ao vivo De casa, salve agora Fé Direta Meu amor Eu tô indo embora Eu não vou voltar Eu não vou voltar A verdade é que eu tô sem ar Tô sufocando do teu lado Não me chama de volta, senão eu volto Eu volto e a gente afunda junto Eu não te amo mais 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 Você não me engana É tudo superficial É tudo superficial Tudo bem Eu não te amo Porque eu andei por aí Porque eu andei por aí Colecionando cicatriz Transformando em pedras que ergueram a muralha Entre meu coração e o fio da navalha Pro corte da carne de qualquer canalha No frio da batalha Você não me engana É tudo superficial É tudo superficial Tudo bem Porque eu não te amo E quando eu contar minha história Você vai amar Mas vai ter que pagar E já que eu tô falando em dólares Não tem amor Quero cada centavo E quando eu tiver muito alto Você vai amar Eu não te amo Eu não te amo Todo mundo é rockstar Quando chegam os flash E eu deixei o nordeste Há dois anos Com uma sede de ser caça Best Sem chapéu de palha Nada clichê Velho Eu vim pra tomar o jogo Não pra ser um boneco exótico E forjar um sotaque meio robótico Com o papo buda Pagar cinquenta ao bamba Do samba E se é hiperboy A grana veio Igual passarinhos voando Colando no leplon vez em quando Pra chupar a alapena e mais do que o Ataíde faz plano Na sala hype do Caetano Mas eu não te amo Você não me engana É tudo superficial É tudo superficial Tudo bem Porque eu não te amo E quando eu contar minha história Você vai amar Mas vai ter que pagar E já que eu tô falando em dólares Não Já que eu tô falando em dólares Não Já que eu tô falando em dólares Não Existe amor No veneno da paixão Quando eu era mais estrangeiro aqui Do que ainda sou Emissão de liberdade, chapa Procurando a liberdade conquidinha em mãos Naquelas ruas Naquelas ruas que me deram meu primeiro flow Que ainda tão vivos nesse Saca? Se romantizar o ódio não é amor Não é amor Pra aniquilador Amigos viraram números Amigos Eu tô nesse jogo por um bom tempo E eu nem gravei o disco Eu lembro do Caetano me entregar o prêmio O que diz sobre isso? Porque não tinha uma categoria pro sul Então era tipo Esmola pra segunda divisão cru Mas eu nunca comi o partido Fazendo o meu movimento Na esquina com os meus Vendendo minha amiga Tentando viver o momento Porque a vida me deu Desenhando em papel amassado Membro quando qualquer ideia de vitória Como o que eu fazia era ridícula Tipo uma ilha deserta no mar de miséria Todo dia Hoje eu passei o meu exercício Da minha vida Da mãos e das Pra gente ser livre Ah, eu sou meio old school nisso Do tempo que a música fazia sentido E não que fosse tudo bom, primo Mentira já pedia, mas fazia sentido Os bonadinho lixo fazia sentido Os óculos de condomínio fazia sentido Mas se você dizia que metiam as rimas Alguém respeitaria se fazia sentido Agora qualquer bandinha de reggae é o rap Como se o Almodinho viesse Se o Maquete pudesse Se o Siniciano com o Beto Ou o NX fosse o Nação Zero E quisesse ter um Eminence em um Odin Show pros nerd Youtuber achar que esse pô é muito bom E o Sol Humano fosse o Luciano Rupio Tendo fazer um rap de moleque Mas antes disso Antes da Lavine pensar em gadulizar uns MCs Antes do Recon ter um hit E receber uma geladeira rica Antes dos próprios MCs Que eu viria minha mix E sentar em um outro caminho Eu tava na Azaria Antes de São Paulo inteira dizer Chaco Antes do Rio de Janeiro ter a minha marca Que eu já fazia o meu exercício Prontar minha vida Prontar umas vidas Pra gente ser livre Aí eu sou meio old school nisso Do tempo em que a música fazia sentido E não fosse tudo bom, primo Mentira já vendia, mas fazia sentido Os bolas de um lixo fazia sentido Os outros de condomínio fazia sentido Mas se você dizia que metia umas rimas Alguém respeitaria se fazia sentido Agora imagina eu ter que explicar a minha turma Serioso Fale como tá o nível Eu não tô tirando o criouro e me ensina Eu tô falando do jogo Você tem certeza que fala a minha língua? Ler o título não é ler o livro Ler o livro não é entender o livro Depois que você entender o livro Você pode colar pra falar que você não curtiu o título Certo Comentários todo o Facebook Vem na sua agora e aprende Certo A ideia é pra quem fez números em cima de vocês Gente, isso não é sobre de onde você vem É sobre onde você quer chegar E o que vai mudar pra quem vem De onde você vem quando estiver lá Você fez uma grana e não trouxe ninguém Não fala que você é hip hop Se eu lanço é ser modelo free da Supreme Não fala que você é hip hop Prodo, ser fã do nordestino Maldito, lanço uma cópia Last Gima Inspira meu instinto Transforma minha filha Comentário Deixa eu fazer meu exercices Um dois, um dois, um dois Um dois, um dois, um dois Um dois, um dois Sode aqui esse meio Bora Em primeiro lugar, ei Hipócritas Mediocrist Oportunistas, covardes, ratos, racistas Vamos se funder E aí Um dois, um dois, um dois Cada copo no seu lugar que o show ainda vai estar dançado E é só o aquecimento É só o aquecimento É só o aquecimento É só o aquecimento Um dois 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 Eu tenho os deuses no flow, você não pode deter As H em punhos, o Lú demonstrando poder Um dois Quando eu não falo de treta, eu só falo de shul e cachê Um dois Dedo médio estendido, remédio é mandar se fuder Um dois Na visão da quebrada, mantendo o trabalho em equipe Vendo manos cansados, difícil manter esse pique Um dois Você só pode esperar, nem a ataga no ventre Um dois Território ocupado, então seja sensato Não entre Se existe oponente, então desconheço Os inimigos pagando o preço Nessas batalhas batemos de frente Começando o ritual Prossiga a cerimônia Minha lírica tribal vai te deixar com história Reconheça nesses sons valores de maçons Na savana africana Na gana traz mais sons Comprimidos sentimentos tipo um avalão E alinhado com um cinturão de Orion Salvando notas pro futuro melhorar Representando minha family Perigo à frente Perigo à frente mas não posso recuar Tô protegendo minha family E se alguém tentar nos derrubar Seremos muitos pra nos defender Seremos muitos pra nos defender Eu tenho a África no meu DNA Chakazu tá de volta Na gana Um dois 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 E, er 3 1 O O Seu Chapo Eu andava num Opala Azul na praia de Irassema Conhecida como Tupo da Santos Pra comprar lo que queira, la rabaneira Coiba e uma macieira na brisa do mar A cera da cera na pista de volta Sem blitz na rota pra quem sabe andar Bandana vermelha rodei fortaleza Como seu cultiço em Aleixo Cruzando as favelas em guerra na selva de pedra Fumando um rachixe holandês Ok? Marroquinha Chaps Sabe de onde vem não é o mesmo que dizer onde ele para Sabe de onde vem o malandro que ó Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Eieee 2006 Tô na Tô na C Salve para os MCs fake Rola, rola, rola neles Eu não tenho tempo e de onde eu venho Primavera é grana em São Pedro e a gente Lá não tem inverno apesar do sol sempre Também não tem verão nem outono é só quente Eiei meus irmão décimo renais Eiei minha gata era loco mais Nada de um palmo e tão aniquilado São Jorge Prato e a mina mais Em chapa que nunca faltaram Na hora do enquadro quando necessário cobrar Os motor ligados, os vidros baixados Esperando o sinal pra Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Eiei Eu passei uns anos juntando umas rimas e um cash Na mira dos tira e agora na língua dos crítica e mira dos flash Vim com tanta sede pração porque acabei a água e vou ter que buscar no nordeste Tenta sugar meu estilo e fazer que não viu, mas é fake igual azul e seu rap Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei Bem-vindo a minha lei As ruas já não cabem mais carros, a câmera não cabem mais fotos A nuvem já não cabem mais vídeos, ação não sabe mais o propósito Tão temperado que ficou insípido Tão bons modos que ficou inóspito Tão colorido que ficou ridículo Tão cheio que ficou um vazio nórdico Mas ela apareceu e tipo Foi como se eu botasse meus óculos De dez graus ela sem filtro me deixou legal até se ar tóxico Mudou o mundo como Karl Marx que dançou na chuva com os helicópteros Eu devo ter usado narcóticos Oitava na bad trip Quase não volto mais Foi quando ela colou no meio do inferno E pediu os dois do caos E me deixou offline E me deixou offline E me deixou offline Como se não fosse nada Já que eu moro no chais Ela fez do tóxico sexy No meu preto paradise E me deixou offline E me deixou offline Eu devo ter usado narcóticos 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 Angélica era amor de bandido Pené em cidade de docético Eu tava fora tipo Carlitos, wei Ela reativou o elétrico Mudando o fim de filme tão clássico E se sentindo um outro tom épico Minha língua tão rápido O zíper foi bater no concreto É que ela No fim de tarde letárgico Num estacionamento qualquer Do fim do mundo Eu comandei o espetáculo Esse pai o estrelê é um boiê Do porto Dois dias sem ouvir Acelera minha missa Ela me vem a missa Tão perigosamente Eu tô no bad trip Quase não volto mais Foi quando ela colou no meio do inferno E pediu os dois do caos E deixou o homem E deixou o homem E deixou o homem Como se não fosse nada Já que o mundo chaves Ela veio do tóxico e do sex E deixou o homem E deixou o homem E deixou o homem E deixou o homem Meu amor Meu amor Vamo dar um cabal De um hotel De luxo como Belkião Mandar se fudeu tudo como Belkião E ultrapassar correndo As Ferraras do enraffamento Cabo Veste não me deu Acosta só no tempo Só o ouro do Rolex Pra mim eu trago Cigarro Avelando o fruto sujo Tu bateu na boca velha Cabo Veste Pareto Avelando o fruto sujo mein tatuante marketplace Uuuuhuuuh ��노 Cidade 清楚 Gente paradise Gente paradise É isso aí! Na missão que se vê, na missão não vai se perder Valeu quase nada, mas era bem-estar Curtindo o som alto, fazendo os exaio A pista sem carro, com a suspensão baixa Era tipo louca, a casa tinha bem, o barco tinha tão pouco E era como ainda sou louco, e ser a minha mina A gente ouviu o plus no APA, oito sete Min casa era azul, só mandou certo Porque mudei o carro, mudei a placa, mudei o carro Mas eu não mudei nada, me deu mó saudade Hoje eu reverei as cartas, quanto tempo faz? Eu não sei, mas eu sei que achei massa Quando eu leio hack, rolou o hack Com firmeza, perder a marca, vencer a causa E aí, pra que eu falei, calma Grana vai e vem, se era bom ou sem, hoje tem chato Sonhos são caros, sem prazo É um investimento alto, agora vem ser bem-vindado Provar o prato, não faz, tirar o trás Vem pra cá, amiga Amizão Só que eu vou te botar Amizão Amizão Quem se vê na missão não vai se perder Muito mais fica que razão Nesse tipo de missão quando Os delírios são planos A diversão trampa, desilusões tantas O mundo não contra a mão E você mudou direção quando eu não Fui de meio terro, pensando bem mesmo Esse é meu jeito, sem temer o fracasso ou êxito Duas grades ou êxito, sem medo de perder Deixa eu ter, deixa eu desprezo Outra taça, por favor Um brinde ao sucesso Faça com a mão Vem pra parte boa Criar uma parte nova Chapada de todo Setenta e cem E o feito tem esse ao estar A vista é bem louca E tem que respeitar Palma uvas na boca Flores de azul As buvas tão lindas Não sal pra mim E nada além disso Ou talvez sim Um vídeo em safira pro sol É caro mais simples Para imaginar, disse Quero ligar A hora quarta e dar um creme Que é Denis Atara Numa aura artística Vamos lá Sem todos os pecados que eu Amém cometei Morreu o risco A falta da vida Nas rindas do meu disco Vem pra cá Ampliar A bilhão A bilhão Na missão Que se vê Na missão Não vai se perder Vem pra cá Ampliar A visão A visão Na missão Que se vê Na missão Não vai se perder Máximo respeito Dom L Papo reto Você é foda Pra caralho Você é tipo Muita referência Tá ligado Máximo respeito Eu achei Foda demais Tá ligado Porque porra É o Dom L Tá ligado Já deu pra ter a noção Vocês que nunca foram No show do Dom L Como é o show do Dom L É foda Tá ligado Máximo respeito Pro dobra do Dom L Boss do caralho Tá ligado Gastou muito Tá ligado Versando também Foda Máximo respeito Ao DJ Máximo respeito Câmera Ficou de verdade Rapaziada Johnny MC Showcase do Dom L Rapaziada É WRM Vê lá Vê o que vocês acharam Beijo